Vamos falar do início da sua carreira. Você começou jogando futebol em umas figuras emblemáticas da cidade, né? Zé Lemão, Tota, Maô, Carlão, essa rapaziada aí, né? Clemente. Seu Armando Clemente, nós já falamos do seu Armando Clemente muitas vezes aqui, né? Que é uma figura que atuou tanto no atletismo quanto no futebol. Me diga, como é que foi esse início? Onde você morava aqui em Araraquara? Como é que começou a sua vida no futebol? O meu pai é ferroviário, né? Era ferroviário, né? E nós viemos pra cá e eu tava com cinco anos. Aí meu pai comprou um terreno lá na vila, construiu a casa e a família veio toda pra cá, né? Viemos depois de Bueno ali, a cidade ali, depois de Bueno, esqueci o nome daquela cidade, cara. Depois de Bueno, indo pra Matão ali. Silvânia? É, Silvânia. Nós nascemos ali em Silvânia, né? E aí fomos registrados em Matão. E depois disso nós viemos aqui pra Araraquara. E meu pai comprou essa casa. E a família veio toda. E a gente se matriculou ali na escola no Dorival Alves, né? Com sete anos. E depois no Eloá de Vale Quadros. Um parquinho infantil que tem ali pra baixo do Dorival Alves. Depois do Chicão. E a gente começou a nossa vida ali, né? Começando a brincar no futebol, no campinho do parque. Aí com dez anos, os alemãos... veio falar com um amigo meu, né? Se tinha algum jogador pra levar pro time dele. O FIA, um rapaz que mora lá, Walter. Chama Walter, o apelido é FIA. Ele falou, Marinho, os alemãos querem, tá precisando de jogador pra disputar o campeonato. Campeonato da cidade. Eu falei, ó, FIA, eu vou lá, vamos ver lá. Aí o FIA me levou lá pro time dos alemãos. Aí começamos a jogar, né? E os alemãos, no primeiro jogo meu, foi na Atlética. Os alemãos, né? Atlética é aquele campo que fica ali na Vila, do lado da Igreja Santo Antônio. Lá no final da rua, né? Na rua do Santo Antônio ali. Aí é ali que eu fiz minha estreia. Assim, jogo em jogo, assim, valendo, né? Mas a gente já brincava, assim, jogava em frente de casa. Tinha um campinho, tinha... A gente tava sempre brincando. E essa estreia aí, o Zé Lemão gostou muito do jogo que a gente apresentou naquele dia. E ele falou, ó, não, vamos sair daqui, vamos lá falar com o seu pai já. Nós vamos pegar os documentos. Falei, vamos lá. Aí foi eu e o Zé Lemão lá pra nossa casa lá, pra casa do meu pai. Já pegamos os documentos que precisava pra assinar o contrato com o Zé Lemão. E ali nós começamos o futebol. Em 78 nós tivemos a felicidade, né? De ganhar um título de dentro de leite pros alemão. E depois que nós saímos dos alemão, tivemos no Benfica, no... O vereador Lineu, que era o treinador nosso. Aí ganhamos também o título da cidade infantil. Enquanto tinha Estrela, tinha Colorado, tinha Benfica, tinha Atlética. União Esquina. União Esquina. Tinha vários times aqui. Aí ganhamos o título infantil. Aí depois daí o Zé Lemão já... O Zé Lemão... O Bazani já tinha assistido muito o jogo nosso. Ah, o Bazani. Entendi. Aí acabou o jogo lá da... Do Benfica, né? O Bazani falou, ó, vai ter avaliação pra molecada lá na Feuviária. Você vai lá fazer uma avaliação. Eu falei, tá bom. Aí foi marcada essa avaliação lá na Feuviária. Eu fui, né? Aí o Bazani falou, ó, você pode ficar tranquilo aí que nós vamos chamar você de volta. Aí passou um tempo, o Bazani mandou chamar a gente, né? Aí nós fomos pra Feuviária. Começamos a treinar, só que o Bazani falou, ó, você não pode jogar ainda no Juvenil, nem não tem aqui. Ainda não tem. Aí só treinei um ano na Feuviária. Treinei um ano inteiro, em 1980 foi isso, que eu fui pra Feuviária. Treinei um ano inteiro, aí depois, em 81, já comecei a jogar no Juvenil. Mas eu tinha 16 anos ainda, 15, 16 anos. Mas nesse tempo que você jogava, você é contemporâneo do Vica, você jogava contra ele na base, contra o Douglas Onças, vocês se enfrentavam assim nos campeonatos? Porque, assim, Araraquara tinha um celeiro de jogadores. O Abelha era o goleiro. Vocês se enfrentavam assim nesses campeonatos? Não, eu não cheguei a enfrentar o Vica, o Douglas, porque eles eram um pouquinho mais velhos que eu, né? Então, eu comecei bem novo a jogar. E não podia jogar no Júnior, no Júnior da Feuviária. Fui jogar um ano depois, em 80 eu comecei a jogar. Então, eu já treinei agora na Feuviária, de 79 pra frente. Acabou 79, eu comecei já no Feuviária. Então, eu não cheguei a jogar contra o Vica, contra o Douglas, na cidade, contra o Júnior, que eu tô vendo ali o... Ah, o Dorival. Dorival Júnior, um pouquinho mais velho que a gente. Mas eu cheguei a jogar contra o Miltinho, o Douglas Neves. O Douglas Neves, que depois jogou com você na Feuviária. Jogamos junto, o Miltinho. Jogamos junto, né? Tivemos um time, o Sidney, jogamos na Feuviária junto. O Alá. O Alástico. O Alástico, né? O Sidney, muita gente. O Hermínio, depois veio o Edmilson, o Rosa. Esses nomes que você fala fizeram parte do time profissional da Ferroviária, né? E você jogou com eles depois, né? Joguei, joguei com quase todos eles. Joguei com o Vica, joguei com o Douglas, Douglas Onça, Douglas Neves, o Claudinho lá de Brotas. O Claudinho de Brotas. O Claudinho de Brotas também foi da mesma época nossa. Teve vários jogadores. E aí você teve uma curta passagem pelo profissional da Ferroviária, né? Você ficou pouquíssimo tempo, porque logo em seguida você foi vendido para a Portuguesa, é isso? É verdade. Como eu falei para você, com 16 anos eu já tinha jogado, não no Campeonato Paulista, mas tinha disputado essas Copas com a Feuviária Disputa hoje. Copa Paulista. Isso, isso. Essa aí nós fomos campeão em, acho que é, 81. Ganhamos do América. Ganhamos do América de Rio Preto. Aí eu joguei essa Copa. Depois dessa Copa aí, a Ferroviária tinha esse costume de fazer muito amistoso. O Parelli na época levava a Ferroviária para jogar em quase todo lugar. Fui jogar mais de 10 cidades com a Ferroviária. Tumbiara, lá para o lado de Goiás, jogamos em bastante lugar, jogamos em Uberlândia, um monte de lugar. E nessas oportunidades eu consegui fazer alguns gols, né? E o Parelli fez uma propaganda boa para a gente. Aí veio bastante time para comprar a gente, para acertar. Aí acabamos acertando para ir para a Portuguesa. Na época eu estava com... Você não tinha 17 anos? Não tinha, não tinha, né? Não tinha. Tinha 16 anos. Porque eu lembro quando eu fui para a Portuguesa, passou um tempo. Aí eu fiz 17 anos, os caras fizeram uma festa lá para a gente, lá na concentração, compraram o bolo. Era 17 anos que eu estava fazendo. Aí joguei na Portuguesa 82, de julho de 82, 83, 84 e comecinho de 85 eu saí já da Portuguesa. Quando você chegou na Portuguesa, quem era o treinador lá? Ah, é o José Poi. Ah, o José Poi, que era o que tinha sido o goleiro do São Paulo. É, treinador de São Paulo, foi o José Poi. E como é que foi a sua recepção lá? Foi boa, foi muito boa. Infelizmente, né, a gente não tinha, assim, hoje, que nem tem a molecada que sai de um time para o outro, não tem alguém para orientar a gente sobre todos os danços. Sobre dentro do campo, sobre fora do campo, entendeu? Então foi uma... Fora do campo foi difícil para a gente. Porque as pessoas lá que coordenou a gente, achavam que a gente já tinha experiência de jogar, porque eu tinha jogado algum tempo no Júnior da Feuviária, pouco tempo, é mais no Júnior do que no Profissional. Joguei mais tempo no Júnior do que no Profissional. Então muitas pessoas achavam que a gente já tinha experiência para chegar lá e jogar. Entendeu? Isso era muito novo. Era novo, né? Mas ainda assim mesmo, no comecinho da minha carreira como profissional, eu tive a oportunidade, quando eu jogava na Feuviária, no Júnior, nós jogamos uma quarta de finais. Tinha quatro times, acho que é quarta de finais. O nosso time enfrentou o Corinthians, no Pacaembu, o time da Feuviária. Sim. E lá nós fizemos um jogo muito bom lá, contra o Corinthians. Nós ganhamos aqui de 2x1, e perdemos lá de 1x0. Mas jogamos bem, ele merecia a vitória. Aí nesse jogo tinha alguns diretores da Federação Paulista, e que era da portuguesa também. E eles falaram, ó Marina, nós vamos tentar trazer você aqui pra cá, pra portuguesa, e você vai pra seleção agora. Seleção Paulista. Aí disputamos, disputei três campeonatos de seleção paulista. E fui em Curitiba, e se foi em Curitiba, eu não tinha jogado nem pouco jogo. Aí nós fomos pra lá, conseguimos fazer uma campanha boa. Aí quando eu cheguei em Araraquara, aí o Seu Silvio Moredo, que era o diretor, morreu até acho que esse tempo agora, era na portuguesa. Ele falou, Marina, vamos ver se a gente consegue contratar você aí. Aí foi, a portuguesa veio aí, acertou com o Parelo, e contratou a gente por seis meses. Seis meses, esse era o tempo de contrato? É. Seis meses. Falou, se for bem, a gente compra o seu passo e tal. Aí na estreia minha, eu fiz um jogo contra o Taubaté, lá no Carindé. Eu fiz quatro gols. Aí o Silvio Moredo falou assim, vamos comprar logo ele. Aí não esperou nenhum, nem dá três meses. Vamos comprar, acertou já o que era pra ser empréstimo. Virou a compra. Um contrato, virou a compra. Aí, esse tempo todo que eu fiquei na portuguesa, mas eles se deram bem também, porque eu consegui fazer alguns gols lá. Fiz 28 gols na portuguesa. Parece que é pouco, mas não é. Não é, não é.